Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Márcia, aqui do canal Cozinha com a Gente. Hoje eu quero te ensinar uma receita prática, porque eu sempre faço esse pão aqui em casa, todo mundo adora e quase não me dá trabalho. Então a intenção é essa, passar pra você uma receita que não vai te dar trabalho, porque às vezes a gente não tem nem tempo de fazer pão, né? Bate aquela vontade de comer um pão caseiro. E eu vou usar aqui a máquina de fazer pão, pra você que tem a máquina em casa e às vezes não gosta de fazer o pão nela, porque acha que seu pão fica pesado, eu vou fazer de um jeito diferente, que o pão fica super gostoso, tá? Aí eu vou pegar aqui, essa bandejinha que vem aqui dentro da máquina. Vou tirar ela. Aí dentro da bandejinha, ela tem um batedorzinho ali, tá? Que bate a massa. Vou pegar aqui, ó, dois ovos. Vou quebrar, vou colocar dentro da xícara de chá, essa xícara de chá mesmo que a gente usa pra fazer bolo, tá? De 240 ml. Assim. Primeiro eu faço isso. Coloco os dois ovos inteiros dentro da xícara. Nessa mesma xícara, eu venho e acabo de preencher ela, assim, com água, tá? Acabei de preencher com água, coloquei os dois ovos, acabei de preencher com água, coloco aqui dentro. Aí essa mesma xícara que eu usei pra pôr o ovo e a água, eu vou colocar ela cheia de leite condensado. Aí é só raspar a xícara. Agora eu vou colocar três colheres de margarina. Esse vídeo, ele tá ficando um pouquinho escuro, se acaso você achar que não tá bom, qualquer coisa eu gravo novamente, tá bom? Duas. Três colheres de margarina, tá bom? Uma colherzinha de chá de sal, tá? Eu tô usando aqui a colherzinha de medida, mas é a colherzinha de chá normal. Quatro xícaras de farinha de trigo, a mesma xícara de 240 ml. E só um fundinho da xícara a mais, tá bom? Quatro xícaras e um pouquinho. Aqui junto, vou colocar duas colherzinhas e meia de chá, tá? De fermento biológico seco pra pão, tá bom? Aí eu vou ligar ela aqui na tomada, já faz um barulhinho e aparece um timer aqui, tá? Um tempo aqui na tela. Vou colocar aqui. Dou uma viradinha, arrumo a alça. Venho e fecho a tampa. E o tempo aqui, eu venho aqui em menu, aperto. E vou mudando até aquele que eu quero. Aqui eu coloquei no oito, que eu quero que ele bata a massa, essa massa de pão pra mim, até essa massa crescer. Tá bom? Aí eu venho aqui, ó, em iniciar. E aí daqui a pouquinho eu mostro pra você como tá, tá bom? Aí depois ela começa a bater mais rapidamente, ó. Então, ó, a massa tá assim, mas ele vai continuar fazendo o processo de bater a massa, todo o processo que precisa ser feito com a massa de pão, tá bom? A hora que eu coloquei, vocês viram que tava uma hora e meia, tá? Agora falta uma hora e vinte e quatro. Então não vai demorar esse tempo pra terminar de bater, pra fazer todo o processo que precisa ser feito na massa de pão, tá bom? Tá faltando trinta e seis minutos e ele tá deixando crescer, tá vendo, ó? Já terminou de bater e tá crescendo. Desculpa que tá escura que eu tô gravando aqui à noite, tá bom? Tirou, tá? Então ele fez pi, pi, pi aqui, já sei que terminou então de crescer a massa. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, tá bom? Agora então eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha aqui em cima. Gente, desculpa mesmo tá gravando à noite, tá ficando sombra, eu não tenho as luzes assim pra iluminar bem, tá? Eu trabalho o dia todo, dou aula, então eu não tenho como gravar durante o dia, tá bom? Vocês sabem como é a correria da vida da gente, né? Trabalhar, limpar a casa, essas coisas, e depois acaba demorando mais pra fazer as outras coisas. Então só dá tempo de eu gravar mesmo à noite. Olha, a massa ela fica molinha, ó. Aí eu vou despejar ela aqui. Em cima da farinha, tá? É mais molinha do que eu esperava porque tá muito calor, tá? Aí eu jogo aqui, ó, farinha de trigo um pouco aqui em cima pra me ajudar a mexer nela. Porque eu quero uma massa bem leve, bem fofinha. Então eu não posso encher ela de farinha de trigo, tá bom? Ó, aí se você coloca a farinha, dá pra você mexer e ela fica super macia. Aí eu vou pegar... Vou dividir essa massa aqui em três partes, tá? Vou fazer três põezinhos, ó. Muito macia, tá vendo? Ó, super fofinha ela fica. Aí eu vou pegar... Deixa eu separar essas duas aqui, pra poder mexer. E vou fazer o quê? Vou esticar ela aqui, tá vendo? Aí eu vou pegar o rolo e vou abrir ela um pouquinho, tá? Não precisa sovar, não precisa fazer nada, tá? Porque esse processo a máquina já fez. Ó, é só você moldar o pão. Porque se eu deixar ele assar na máquina, ele vai ficar um pão bem pesado. Então eu não gosto. Eu gosto de finalizar ele na mão, tá? Então eu vou pegar daqui, essa sombra. Vou pegar aqui do finalzinho, ó. E eu vou enrolando o pãozinho assim. Vou fazer assim com os outros também. Ó, então eu peguei uma assadeira, polvilhei farinha, tá? E aí eu vou pegar e vou cobrir com um pano. Se você tiver um plástico... Se você tiver um plástico pra cobrir, melhor ainda. Você veste um saquinho assim, amarra. Uma beleza. Se não, cobre assim com um pano mesmo. E aí eu vou colocar mais um pano de prato por cima, pra deixar mais quentinho, tá? Mas tá bem calor, eu acho que ele vai crescer rápido. Tá bom? Depois eu volto com você pra te mostrar. Olha só como ficaram. Forno 180 graus por 45 minutos, tá bom? Só que eu coloquei no forno elétrico. Mas você pode fazer no forno normal mesmo, no convencional. Às vezes até demora menos tempo, tá bom? Se quiser pincelar a gema de ovo com leite por cima, pra ficar mais douradinho, mais brilhante. Tá bom? Pode passar também. Ficaram bem macios, ó. Só que tá super quente, tá? Então não dá pra eu pegar agora. E o cheirinho muito gostoso desse pão. Fica super gostoso, super fácil fazer essa receita, não é? Tá bom. Tá bom. E asso um pouquinho. Ó, bem macio. Hum, muito gostoso. Espero que você goste da receita. Se gostar, compartilha. Fica com Deus, tudo de bom. E até a próxima receita. Tchau, tchau.